Música Oi pessoal, o Universo Acadêmico que começa agora vai exibir daqui a pouco os novos horários de atendimento do Procon de Santa Maria. Descubra em que momento e de que forma o consumidor deve procurar os direitos que são garantidos a ele por lei. E isso é daqui a pouco, porque a edição de fim de semana do Universo Acadêmico começa com o trote solidário, organizado aos alunos do curso de medicina da UFM. Eles trocaram os livros, os estetoscópios por panos, vassouras e produtos de limpeza e foram até a Casa de Saúde de Santa Maria. Lá eles realizaram atividades voluntárias nas instalações do hospital. Foi um trote universitário sem situações de constrangimento e marcado por um mutirão de faxina. Uma perfeita demonstração pelo interesse em cuidar da vida de pessoas internadas. O repórter Rogério Kerber e o cinegrafista Vinícius Pimentel é quem vão contar essa história pra gente. Luvas e máscaras. Só que dessa vez os equipamentos de proteção individual não serão usados para mais um atendimento de paciente. Assim, para uma atividade que foge a rotina de um médico. Eu não imaginava dentro do curso já. Chegar no primeiro semestre, na primeira semana e já fazer isso, eu nunca imaginei que a gente ia fazer. Tanto que foi uma surpresa quando eu vi que a gente teria essa atividade voluntária. Pelo segundo ano consecutivo, durante uma tarde, as camas dos leitos ficaram assim. Os pacientes lá no pátio acompanham de longe essa invasão do bem. A missão? Faxinar os quartos da ala psiquiátrica do Hospital Casa de Saúde. Muito importante, um cheiro de limpeza e o pessoal está de parabéns por isso tudo que está acontecendo aqui, né? Muito legal. Deu tão certo que o trote solidário agora faz parte do calendário letivo do curso da UFN. A iniciativa tem sensibilizado os futuros médicos. Mas eu fiquei muito feliz que teve esse trote limpo, né? Que o pessoal comentou. De vir aqui, como eu disse, simplesmente limpar. No que só, sair na rua, pedir dinheiro, pintado. E fazer algo realmente que contribua para as pessoas, né? Não só, bom, nós passamos no curso de medicina, nós já estamos muito felizes. E poder contribuir e compartilhar a felicidade com eles, para mim, é muito gratificante. Fazer a diferença na vida de uma pessoa faz bem. Seja prescrevendo algum medicamento, daqui a alguns seis anos eu pretendo estar, ou limpando o local da forma que a gente fez hoje, faz a diferença e faz o bem. Esse ano, 60 acadêmicos, entre estudantes do segundo e do primeiro semestre de 2019, se envolveram na ação. Cara, a mensagem que tem que ficar para eles, principalmente, é que todas as partes do hospital aqui funcionam. E todo mundo tem um trabalho aqui dentro e tudo precisa ser feito para tudo isso aqui funcionar. Não dá para chegar com o nariz empinado, como muita gente chega na medicina, querendo atender paciente, querendo botar o estetoscópio em volta do pescoço. A gente tem que começar por baixo, tem que valorizar todos os serviços aqui do hospital. Lição que a irmã dele, a acadêmica do primeiro semestre, já aprendeu. Eu levo muito aprendizado, porque é muito bom a gente estar aqui, é uma experiência única. Eu nunca vi um trote tão solidário como esse. A Unifra, sim, realmente está se superando. O melhor dessa ação é os alunos poderem entrar em contato, desde os primeiros dias, com o ambiente hospitalar, para além da relação paciente-aluno, paciente-acadêmico. É essa relação que eles têm com o cenário. Fazer, poder enxergar desde assim, ó, das coisas mais básicas dentro da instituição. Desde uma limpeza, o cuidado, a atenção, isso tudo faz parte da relação profissional-paciente. E essa ideia, esse primeiro contato que os acadêmicos podem ter com o ambiente hospitalar, em poder enxergar para além do que, teoricamente, eles estão sendo formados. Porque eles estão sendo formados para cuidar de gente, e gente integral. Eu não posso olhar só o paciente, mas o paciente, o ambiente e as ações. A Unidade Madre Madalena atende a 14 mulheres de municípios pertencentes à 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Está perfeito, assim, eu acho que é a empatia, né, então esse é o principal sentimento que traduz essa atividade toda. Além da limpeza, o Trote Solidário propôs uma outra ação. Os veteranos incentivaram os calouros a arrecadarem dinheiro. A quantia foi utilizada para a compra desse tecido aqui, que vai virar lençol para os leitos aqui da Unidade Madre Madalena. Porque o hospital sempre precisa de novas coisas, sempre é carente de diferentes ajudas. Então, por que não pensar além só da limpeza, que era uma coisa que a gente já havia feito ano passado, e também auxiliar o hospital em algumas outras áreas. A ideia é sempre estar ampliando esse Trote, para que ele possa acolher o hospital da melhor forma possível, e as carências que ele tem. Vocês gostam quando os estudantes vêm para cá? Adoro, eu faço pouco que eu estou aqui, né, mas desde quando eu cheguei aqui eu fui ser bem recebida. A gente chegou aqui e tinha muita coisa para fazer. A gente precisava limpar muito, tanto que agora está muito melhor. A gente vê que dá para fazer a diferença. E que eles precisam dessa ajuda, que faz total diferença para eles. O serviço daqui nos agradeceu muito, as pacientes nos agradeceram por estar aqui fazendo isso para eles. E acho que isso que é o que gratifica, vendo que as pessoas realmente foram tocadas pelo que a gente está fazendo, e que isso mudou para elas, fez um sentido para elas, é o melhor que a gente pode receber. A seguir, o PROCON de Santa Maria passa a atender a comunidade em novos horários. O Universo Acadêmico mostra daqui a pouco também como foi a última atividade de recepção aos calouros da UFN. Música, encontros, bate-papo e até pizza divertiram os alunos. Agora um rápido intervalo e já voltamos. Meu nome é Joana Bratos Lourenço, sou professora do curso em Engenharia de Materiais da Universidade Franciscana. O curso é realizado em torno de cinco anos, apenas em um turno, e permite aos alunos, portanto, aproveitarem o contraturno para fazer estágios também. O curso em Engenharia de Materiais é voltado principalmente para a parte de metais, cerâmicas e polímeros, que são materiais base de várias indústrias. Então o aluno pode trabalhar com a parte de metais, como o aço, o ferro, em várias indústrias siderúrgicas, e também de transformação, para fazer diversos produtos. A parte de polímeros também, a parte de cerâmicas, que o aluno pode trabalhar desde a parte de empresas que fabricam pisos e outras peças. Então é um mercado bastante amplo de atuação. O curso em Engenharia de Materiais permite que o aluno trabalhe em diversas áreas de fundamental interesse. Então, por exemplo, ele vai entender bem como é que o material é feito, e qual é a melhor utilidade daquele material, e para cada aplicação, quais são as características que ele mais precisa. Então, por exemplo, é diferente fazer um aço para fazer uma panela, do aço que vai usar no automóvel. Então essas características todas, os materiais, o aluno precisa entender, e a formação dele ao longo desses cinco anos do curso e isso permite que ele consiga determinar quais são as principais características que os materiais devem atender para cada aplicação. O meu nome é Letícia Togni, eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Materiais. Eu escolhi esse curso porque, como o nome já diz, a gente estuda diversos materiais, e a gente pode saber um pouquinho de cada material e ir brincando com os tipos de materiais para a melhoria dos equipamentos que podem ser usados e melhoria da comunidade em si, aliando a tecnologia. É um curso muito amplo, que ele pode se estender por diversas áreas, vários segmentos, possibilitando a interdisciplinaridade das áreas. Então, para o pessoal que está terminando o ensino médio, eu gostaria de convidar quem tiver interesse de conhecer um pouquinho do nosso curso de Engenharia de Materiais, porque ele pode propiciar um longo, um brilhante futuro pela frente como profissionais na área de Engenharia. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, atende em novos horários em Santa Maria. O trabalho da comunidade é desenvolvido por meio de uma parceria entre o curso de Direito da Universidade Franciscana e a Prefeitura de Santa Maria. O professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, coordenador das Práticas de Estágio em Direito do Consumidor, além de professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, vai estar conosco agora, pelos próximos minutos, para falar acerca das novidades do PROCON. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. De praxe, vamos até explicar já para o pessoal essa mudança. Em primeiro lugar, professor, por que a mudança dos horários do PROCON? Antes o PROCON atendia só de manhã, só de tarde, agora tem pelo menos dois dias da semana em que ele atende de manhã e de tarde. Isso provavelmente por conta da demanda, da procura de pessoas pelo serviço, é isso? O PROCON sempre atendeu pela parte da manhã, o que tem aí é uma oscilação do horário. Sim. Nós começamos agora com um novo horário, que vai das 8h30 até meio-dia e 30h. Perfeito. Segunda, sexta, no turno da manhã. Isso se deve por um período de atendimento mais no final da manhã, daquelas pessoas que trabalham, daquelas pessoas que têm intervalo de almoço, elas se utilizam desse tempo para ir até o PROCON. No período da tarde, já tem um histórico de alguns anos, a gente faz um atendimento, na verdade o PROCON funciona todos os dias no horário comercial. Agora, atendimento ao público na parte da tarde, então nós temos, nesse semestre, começou a estabelecer a ideia de atendimento nas segundas e nas quartas. Sim. Também em função da necessidade dos consumidores. Nas segundas e quartas, dá uma e meia às quatro e meia. Exato. Um detalhe importante, professor, é que pela manhã, todas as manhãs são 60 fichas, ou seja, 60 atendimentos. E na segunda e na quarta, quando ocorre o atendimento, também à tarde, são 30 fichas. Então, na segunda e na quarta, vocês chegam a atender até 90 pessoas. Exato. No período da tarde, estende a mais 30 fichas. Sim. Totalizando 90 fichas do dia. Aí eu praticamente me sinto obrigado a lhe questionar exatamente sobre isso. 90 atendimentos, por exemplo, na segunda e na quarta, isso mostra, de certa forma, que há muito problema entre consumidor e empresa que vendeu, entre, enfim, a parte que comprou e a parte que vendeu. Enfim, como é que vocês equacionam isso e como é que vocês percebem isso, professor? Não só o atendimento permite chegar a essa conclusão, que nós temos uma diversidade crescente de problemas entre consumidores e fornecedores. Basta olhar os índices dos PROCONs do Brasil inteiro. Então, nós temos alguns setores como telefonia, TV a cabo, planos de saúde, que são sempre os campeões do ranking. Sim. Então, na medida que os consumidores não conseguem resolver os seus problemas junto dos fornecedores, eles têm procurado o PROCON. Esse número tem sido crescente e aí é algo que precisa ser feita uma avaliação, uma avaliação que também nos preocupa, porque quanto mais pessoas o PROCON estiver atendendo, quanto maior for o número de procura, é sinal que os fornecedores ainda deixam de cumprir aquilo que é dever deles e direito dos consumidores. Na sua opinião, enquanto jurista, enquanto advogado, professor, por que isso ainda ocorre? Porque a gente sabe que existem leis que protegem o consumidor, existem leis que também protegem o fornecedor, mas por que ainda ocorre tanto esse litígio, eu vou usar assim, entre a pessoa que adquiriu um bem e a pessoa que vendeu, enfim, a empresa, o fornecedor e tudo mais? Olha, nós estamos diante do... e não sou eu que digo isso, né? São todos os índices, nós temos aí dentro do universo mais acadêmico, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro apontado como um dos melhores e talvez sem falsa modéstia que eu diria que é a melhor legislação de defesa do consumidor do mundo. Ocorre que a nossa efetividade não é nem entre as melhores do mundo. Então nós temos aí uma lei que é excelente e nós temos, por regra, o descumprimento dela. Na minha análise, assim, e por experiência também já no tema, os fornecedores que descumprem, e nós não podemos generalizar, não são todos os fornecedores, mas aqueles fornecedores que são campeões desses rankings em torno de não atendimento aos consumidores, isso se dá necessariamente pela ideia de que se eu tenho 10 consumidores que sofrem algum litígio, que tem alguma demanda a resolver com o fornecedor, digo que talvez dos 10, 3, 4 procurem os seus direitos. Então ainda é bom, ainda gera um lucro abusivo, vamos dizer assim, mas é uma prática positiva muitas vezes para alguns fornecedores não atender os consumidores, na medida que nem todos buscam os seus direitos. Então, em razão disso, dá para dizer que o código é excelente, mas a sua efetividade ainda depende de muitas boas práticas, tanto de consumidores quanto de fornecedores. Acredito que falta um pouco de orientação também para o próprio consumidor, para entender um pouco, professor, e aí a gente chega na seguinte questão, na seguinte interrogação. Quando o cliente, quando o consumidor deve, de fato, procurar o PROCON? Primeiramente, o consumidor tem que procurar o seu fornecedor. Ele tem que fazer um contato no SAC, nos atendimentos por telefone, por e-mail, 0800. Mesmo que isso seja cansativo, professor, que demore muito na questão, por exemplo, do telemarketing, do teleatendimento, porque muitas vezes a gente sabe, já aconteceu isso comigo, já deve ter acontecido com quem está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, o FNTV, ou pelas redes sociais, ou até mesmo pelo canal 15 da NET, pela UFNTV, tenho certeza que aconteceu com o senhor também. Mesmo sendo demorado, mesmo sendo muitas vezes chato, desculpe a expressão que eu vou usar, professor. E aqui mostra o quanto o consumidor não conhece seu direito. Nós temos a lei do SAC. Então, o serviço de atendimento ao consumidor tem um tempo de atendimento, tem um tempo de espera. Eu tenho uma série de situações que são determinadas na legislação, receber um número de protocolo, receber aquela conversa gravada no e-mail do consumidor. Então, nós desconhecemos isso. De fato, é chato fazer uma ligação, esperar por ela, mas se os consumidores soubessem que desde esse momento da ligação que ele faz, ele já está exercendo um direito e que essa ligação tem um tempo para iniciar e para encerrar, e que ela tem que apresentar uma solução ao consumidor, isso ele desconhece. Então, muitas vezes, justamente por ser demoroso, pelo fornecedor não estar cumprindo lá a questão da lei do SAC, o consumidor acha mais fácil ir ao PROCON. Sim. E aí o primeiro passo que vocês dizem é justamente esse, de procurar algo que, uma conciliação, né, diretamente com a empresa ou via SAC, por exemplo. Via de regra o PROCON faz isso. No momento que chega o consumidor até o balcão de atendimento, os alunos que prestam esse atendimento, via de regra, eles vão fazer um primeiro contato com o fornecedor por telefone. Então, vai já iniciar um processo de mediação entre consumidor e fornecedor, e quem está interpelando isso é o PROCON. O PROCON, ele fica na Avenida Rio Branco, número 639, é o prédio 8, né, você que está observando as imagens aí agora, na Avenida Rio Branco, com a Silva Jardim. É o prédio 8, né, da Universidade Franciscana, e tem também um telefone, o pessoal que quiser entrar em contato é o 3217-1286. Esse é o local de atendimento, então, né, de segunda a sexta, sempre das 8h30 da manhã até o meio-dia e meia, e nas segundas e quartas, além desse horário da manhã, ele vai estar disponível também da 1h30 às 4h30 da tarde, para o pessoal buscar, então, informações e ajuda. Professor, nesse local que a gente está vendo as imagens aí, vocês fizeram quantos atendimentos já, por exemplo, no ano passado, nesse ano, não sei se vocês já têm um levantamento. Eu vou te dar o número de reclamações que foram formalizadas. Sim. Porque o número que nós temos de atendimento, ele é bem maior. Se você fizer a... porque nós preenchemos, essas fichas, elas são distribuídas todos os dias, de segunda a sexta, na sua totalidade, não sobram fichas. Sim. Então, nós temos 30 atendimentos diários na parte da manhã, duas vezes por semana nós temos 90 atendimentos, nem todos esses atendimentos geram uma reclamação, que às vezes é uma informação, né, algo se resolve pelo telefone, no ano passado nós tivemos 2.606 reclamações formalizadas, que geraram o que nós chamamos de carta de investigação preliminar, que o fornecedor foi notificado, né. E esse ano, contando o primeiro mês de janeiro e o mês de fevereiro, nós temos 360 reclamações formalizadas. É bastante, professor? É pouco? Está dentro da média? Como é que vocês avaliam isso? Dentro da média? Nós já tivemos um ano, 2012, nós tivemos 4.600 reclamações formalizadas, mas fora esse ano, que foi um ano atípico dessas quase 5 mil reclamações, oscila próximo a 3 mil, 3 mil reclamações ano. Essa quantidade, de certa forma, está diretamente relacionada ao consumo? Se aumenta o consumo, pode haver mais reclamação? Se diminui o consumo, a tendência é que as reclamações também cessem? Tem alguma relação a isso, professor? De certa forma, sim, mas a relação direta com o aumento de reclamações não está no aumento do consumo. Está sim no aumento de algumas práticas que são consideradas abusivas por conta dos fornecedores. E aí, falando especificamente sobre consumo, aumento dele, de fato, alguns segmentos, quando tem um aumento da oferta daquele produto, tem um aumento do consumo e aí nós temos mais problemas. Que é, de forma bem específica, a questão ligada às telefonias. Sim. O setor de telefonia era exatamente isso que eu pergunto agora. O setor de telefonia, então, professor, é o setor que mais recebe reclamações lá no PROCON? É aquele que vocês mais têm de fazer contatos e tentar uma conciliação entre a empresa fornecedora e o cliente? Sim. E não só no PROCON de Santa Maria. Todos os PROCONs do Brasil, os ranks nacionais, apontam sempre as operadoras de telefonia, os serviços que decorrem delas, as práticas de publicidade, uma série de serviços que giram em torno da telefonia que têm feito com que elas sejam as campeãs do rank. Sim. Algo muito importante também a ser salientado a respeito do PROCON aqui em Santa Maria é que todo o trabalho ali, professor, tem o intermédio, claro, do senhor, né, como professor ali, mas também dos alunos do curso de Direito da Universidade de Francisco. Conta um pouquinho dessa história para a gente, professor, e de que maneira eles atuam, o quanto isso é importante para eles e também para a comunidade que recebe esse atendimento. Essa questão é importante salientar porque o nosso atendimento em Santa Maria, o que se estabeleceu por conta da Universidade Franciscana, ainda em 2004, onde foi feito um convênio com o município para que fosse sediado nos espaços físicos da universidade, o PROCON. Em contrapartida, o PROCON se transformou num grande laboratório de ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho contato com várias outras universidades, com vários outros cursos de Direito, municípios, prefeituras, que pegam essa nossa prática como modelo, esse nosso desenhar aqui de um atendimento e desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão dos alunos. Como funciona? A cada início de semestre, os alunos se inscrevem num edital de seleção para participar das atividades relacionadas ao direito do consumidor. Essas atividades são coordenadas por mim, elas funcionam, elas são realizadas dentro do espaço físico do PROCON e nós temos uma diversidade de alunos que atuam, desde o atendimento, organização de cartório, envio de correspondência, recebimento de correspondência, redação de pareceres, realização de audiências. Hoje, todo o PROCON de Santa Maria, ele conta com dois servidores do município, depois nós temos três estagiários também que são do município e todo o restante do atendimento, funcionamento dele, são com alunos do curso de Direito da Universidade Franciscana. Isso dá mais ou menos quantos alunos, assim, só para a gente ter uma ideia, professor? Início de semestre, agora a seleção é uma média de 30 alunos, que participam dessa seleção, em torno de 15 alunos começam os atendimentos e atividades relacionadas ao PROCON. Pontualmente, nesse semestre, nós temos uma prática diferente. Como nós estamos implementando a curricularização da extensão, a disciplina de Direito do Consumidor, que eu ministro, as duas turmas, diurno e noturno, estarão em atividades relacionadas ao PROCON, especificamente ao projeto de atendimento a consumidores superendividados. Então, nós teremos esses já 30 alunos que desenvolvem a prática da seleção do edital e mais duas turmas, duas turmas com uma média, então, de 70 alunos, estarão atuando dentro dos projetos. O que é uma quantidade muito boa, né? De certa forma, amplia também, né, professor? A intensidade, enfim, a orientação. Professor, quando é que haverá uma nova seleção para os alunos? A gente, daqui a pouco, tem vários alunos do curso de Direito que estão acompanhando, alguns ingressando no curso. A partir de que semestre eles podem participar e atuar lá no PROCON, auxiliando a comunidade? O PROCON edital sai na segunda quinzena de... no início da segunda quinzena de março. Sim. E todos os alunos do curso podem participar a partir do segundo semestre. Então, só o primeiro semestre que não está ainda habilitado, não participa desse projeto de forma específica. O aluno está chegando na graduação, está chegando no curso. O aluno está chegando, né, está sentando a poeira, está conhecendo o curso. Então, a partir do segundo semestre, ele já pode se inscrever e participar das atividades. Sim. Retomando, então, rapidamente, professor, a pergunta que até já lhe fiz e vou repetir. Quando que o consumidor não pode deixar de procurar o PROCON? Quando ele deve? A partir de que momento? Fez um contato com a empresa, com o fornecedor e não foi atendido ou acha que foi atendido de uma maneira muito ruim e não resolveu o problema dele? Imediatamente procure o PROCON. É, o consumidor tem que procurar o PROCON toda vez que ele se sentir dúvida, né? Isso é importante, não deixar o problema acontecer. São vários os consumidores que procuram o PROCON já para que nós possamos resolver um problema. Sim. Só que lá, quando ele assinou um contrato, se ele ficou com dúvida em alguma cláusula, ele pode fazer uma ligação, ele pode mandar um e-mail para o PROCON e a gente vai responder para ele tomar um maior cuidado, ficar alerta a determinadas situações. Mas o PROCON deve ser procurado pelo consumidor sempre, não necessariamente com o problema, mas antecipar isso e, como eu disse, uma ligação, um e-mail resolve depois que ele tenha que ir até o atendimento e esperar quando o dano já foi consolidado. Reforçando, então, e esse é o motivo principal da presença do professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira aqui no Universo Acadêmico, o PROCON está mudando de horário. Agora, dois dias da semana também haverá o expediente à tarde, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã ao meio-dia e meia. Nas segundas e quartas, além desse horário da manhã, há também o horário da tarde, da uma e meia às quatro e meia. De manhã, sessenta fichas. À tarde, trinta fichas nesses dois dias. Mostrando de novo na tela, professor, rapidamente? Eu vou corrigir o e-mail. Por favor. É procon.santamaria.rs.gov.br Procon.santamaria.rs.gov.br Corrigido, então, rapidamente as imagens de novo, professor, para a gente mostrar onde fica o PROCON. Aí a sala de audiências, quando ocorre, aí os alunos trabalham, enfim, atuam. E esse é o prédio. Acontece as audiências, geralmente audiências de atendimento a consumidores superendividados, que têm um problema de crédito. E esse é o prédio, então, o prédio 8, na Avenida Rio Branco, com a Silva Jardim. O pessoal pode chegar, há outras atividades fornecidas pela UFN no mesmo local, mas esse é o PROCON, então as pessoas podem procurar esse local aí para tirar dúvidas, enfim, também tentar resolver situações de litígio que envolvem o fornecedor, a empresa com o consumidor. Professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, do curso de Direito, e também coordenador das práticas de estágio em Direito do Consumidor. Muito obrigado pela presença, professor, aqui no Universo Acadêmico. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. A seguir, o Universo Acadêmico vai mostrar como foi a última atividade de recepção aos calouros da UFN. Olha, teve música, encontros, bate-papo e até pizza para a confraternização dos alunos. O Universo Acadêmico mostra tudo isso após o intervalo. Aos coordenadores, quero desejar um trabalho efetivo na gestão, que eu sei que é trabalhosa, é laboriosa, mas é compensadora pelos resultados que eles alcançam, aos pró-reitores também, no seu planejamento, na sua orientação, desejar um trabalho profícuo. Aos professores, ser professor é uma profissão. E uma profissão na qual nós acreditamos, na qual nós valoramos. Aos técnicos administrativos, que eles são tão educadores quanto os professores. Por quê? Aqui nós lidamos com as pessoas, no relacionamento. Então, toda a parte técnica de suporte ao ensino é fundamental para que tudo flua bem. Dizer que a Universidade Franciscana se preparou com muito boa expectativa, com alegria, com organização, com, enfim, com esse sentimento de que as pessoas estão chegando no lugar que escolheram. E queremos que aqui se sintam bem, e estudem, e trabalhem, e produzam com gosto, com seriedade, assim, com esse sentido de valor que é a formação acadêmica. Que a chegada seja feliz, que a permanência seja intensa, e que os resultados sejam de valor para cada um. As celebrações e atividades de boas-vindas marcaram a primeira semana de aula do semestre letivo de 2019. A gente, inclusive, está olhando imagens aqui de alunos, com professores, com a reitora, com o Frei Valdir Preto também. E além das celebrações de acolhidas, houve programação especial, sabe com o quê? Com música, distribuição de lanche também, para os acadêmicos da UFN. Vamos conferir? Senhor e Deus, bem universal, voções do bem, o bem universal, sumo bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. O momento reuniu dezenas de pessoas na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3 da Universidade Franciscana, um encontro de reflexão e de música. Só o meu pai, passagem para viajar, para a gente se perder, e se encontrar. Senhor e Deus, bem-vindo! A importância de aliar fé com a ciência e o conhecimento foi ressaltada pelo Frei Valdir Preto durante a acolhida. Pai nosso, que estais nos céus, que seja o vosso Senhor, venha a nós o vosso bem. A celebração na Capela foi a última cerimônia de acolhida para marcar o início do semestre letivo de 2019. E para fazer a galera interagir, nada melhor do que música, não é mesmo? A trilha sonora ficou por conta da dupla Dé e Tiago, no hall do prédio 15. É sempre muito especial, a gente está no meio dessa galera aí, desse fervo assim, então é sempre muito especial mesmo. Para você, Dé, tem um sentido a mais. Com certeza, sou ex-aluno, me formei em jornalismo aqui na UFN, então estou muito feliz, estava com saudade, já fazia um tempinho que eu não vim aqui. E a gente, eu e o Tiago, nós estamos muito felizes de estar participando aqui do Volta às Aulas, para dar essas boas-vindas para a galera, para que eles tenham um ótimo ano em 2019, seja um baita ano para todos. Com essa energia, cantando, dançando e confraternizando, certamente será. É um ambiente que nos ajuda a se envolver mais com a universidade, são momentos contraídos, muito bom, gostei. Uma primeira impressão muito boa. Além de negar, as novas pessoas apresentam o campus também, e também para fazer o delivery para as pessoas novas na cidade. Melhor ainda se a animação for acompanhada por pizza. Vamos combinar, né, que todo mundo curte um momento assim. Eu adorei, acho ótimo o que a Unifra está proporcionando para nós, esse momento tanto de música quanto de pizza, adorei. Serve para reunir e integrar mais a galera. Isso, isso, para reunir a galera que chegou de férias agora, então é bem bom. Ah, foi uma semana muito legal mesmo esse retorno às aulas aqui na Universidade Franciscana nessa semana toda. Olha só, a edição de fim de semana do Universo Acadêmico vai ficando por aqui, hein. Eu convido você, desde já, a permanecer acompanhando a nossa programação e também acompanhar nossos outros programas, além, claro, do Universo Acadêmico, lá no YouTube também. UFN TV, basta você colocar lá no YouTube para acompanhar a nossa programação. E acompanhe também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também. Siga mais as nossas atrações aqui da UFN TV. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho